A taxa Selic aumentou mais uma vez e com isso aumentou também o rendimento da conta do Nubank. Então nesse vídeo eu vou te mostrar quanto rende R$1.000 na conta do Nubank. Vou fazer também um comparativo entre a poupança e as principais contas digitais do mercado que fazem esse rendimento. E como sempre aqui no canal, é um vídeo sem enrolação direta ao ponto. Então vamos para o vídeo. Antes de eu mostrar a simulação, só vou explicar uma dúvida que muitas pessoas têm sobre a segurança do Nubank. Primeiramente, é seguro você investir pela conta do Nubank porque o seu dinheiro não está com o Nubank. Ele reaplica esse dinheiro em títulos públicos federais ou também ele pode aplicar em RDBs, que é um tipo de investimento de renda fixa. Se você não sabe essa linguagem de economia, fica tranquilo. Esse canal aqui é para te ajudar. Mas eu vou deixar isso em outro vídeo, que é esse vídeo aqui no card de topo da tela, que eu explico sobre esses títulos públicos federais. Mas basicamente, o seu dinheiro não estará com o Nubank no CNPJ dele. Então caso tenha algum problema, o seu dinheiro está de forma segura. Sobre os RDBs, esse RDB é um investimento do Nubank e ele tem uma garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Ele é uma espécie de fundo privado que ele restitui caso algum banco filiado a ele quebre. Então se o Nubank quebrar, como tem esse RDB que é ligado ao FGC, você tem a restituição de até 250 mil reais. Então não deixe muito dinheiro parado na Nuconta. Também eu te indico, não ficar deixando tudo no investimento só. É interessante que você aprenda a investir aos pouquinhos e você diversifique o seu dinheiro. O que é diversificar? Dividir bem em lugares diferentes. Então aqui no canal eu também te ensino e eu tenho aulas graças, que é o curso Começando a Investir. É só você clicar na descrição desse vídeo, que eu te ensino como que você começa, como que você organiza a sua vida financeira. E eu tenho certeza que você não vai ficar mais colocando todo o dinheiro em um lugar só. Então agora vamos para a simulação para ver se realmente vale a pena esse rendimento do Nubank. Fazendo um comparativo aqui do Nubank com as principais contas, então eu vou fazer um comparativo entre poupança, conta do It, que é uma conta do Itaú Digital, que também rende igual ao Nubank, PagBank, PicPay e o CDB do PagBank, que é uma modalidade de investimento que parece bastante com o Nubank também. Você deixa o dinheiro ali e consegue resgatar a qualquer momento. Então vamos comparar cada uma delas. Hoje a taxa Selic está em 12,75% e o CDI está em 12,65%. O CDI é quase igual à taxa Selic, é 0,10% menor do que a taxa Selic atual. É muito fácil de você calcular, só você pegar a taxa Selic e subtrair aí 0,1%. Aí você já vai saber quanto que é o CDI. O CDI, vou traduzir para você, quer dizer Certificado de Depósito Interbancário. O que isso quer dizer? O CDB, quando você investe em CDB, você está emprestando dinheiro para um banco, correto? O CDB é Certificado de Depósito Bancário. Você, investidor, aplica o seu dinheiro em um CDB, você vai emprestar o dinheiro para aquele banco. Aquele banco vai usar o dinheiro para a finalidade de crédito dele, porque o banco não tem dinheiro próprio, ele opera com o dinheiro dos outros. Então ele vai pegar esse dinheiro e vai fazer a operação de crédito dele. No CDI, é a mesma coisa do CDB, só que a diferença é que é um banco emprestando para o outro. Por isso que é interbancário, o CDI é um banco emprestando dinheiro para outro banco. Então quando você vê uma conta igual à do Nubank que rende 100% do CDI, quer dizer que ele vai pagar 100% dessa mesma taxa que os bancos utilizam entre eles. Qual que é essa taxa? A taxa DI de Depósitos Interbancários, que é essa daqui, 12,75%. Porque ela é igual à taxa Selic, praticamente. Então aqui eu fiz uma tabela bem visual para você poder entender. Então, a poupança hoje, ela rende 52% do CDI, ela rende 6,68%. Muitos acham que a poupança rende igual ao Nubank, mas não rende. Quando a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança só rende 0,5% ao mês, não muda mais nada. Essa Selic pode ir para 50%, que não vai mudar nada a poupança. Então saiba disso, ela está rendendo hoje 6% ao ano. Ah, o Itaú e o PagBank rendem também igual ao Nubank. Então vai render 12,65% ao ano. O BigPay hoje está rendendo 105% do CDI, então a gente já sabe que vai render mais que o Nubank. 13,28%. E o CDB do PagBank, que é uma modalidade que você empresta dinheiro para o PagBank, e também pode resgatar qualquer hora. Então isso faz com que seja fácil, igual a conta digital. Está rendendo 110% do CDI. Então vai render 13,92% ao ano. Eu vou fazer uma simulação de R$1.000,00 em um mês, um ano, cinco anos e dez anos. Aqui eu já estou tirando o imposto de renda. Então esse é o valor que vai aparecer na sua conta. Quando a conta mostra ali o valor que rendeu, ele já está abatendo o imposto de renda com essa tabelinha aqui. Até seis meses tem 22% de desconto, até um ano 20%, depois 17%, depois 15%. Ou seja, até uma dica para você. Quanto mais tempo você deixa o dinheiro parado, menos imposto você vai pagar lá na frente. Esse imposto é descontado do seu rendimento, não do valor que você tenha aplicado na conta. Então o lucro que você vai ganhar, ele já abate automaticamente. Então vamos lá. R$1.000,00 na poupança, em um mês, vai ter o saldo de R$1.005,40. Já no Nubank vai estar R$1.007,73. Então já rende mais, já descontando o imposto de renda. No CDB PagBank, vai render R$1.008,46. Ou seja, vai render R$8,00 contra R$7,00 do Nubank ou até R$5,00 da poupança. Então a gente já sabe que o PagBank vai render mais, você pode até dar uma olhadinha aqui depois. Mas eu vou focar no Nubank, que é o foco do vídeo. Em um ano, vai para R$101,20. Cinco anos, R$1.691,97. E dez anos, R$2.947,25. Olha a diferença. R$2.947,25 contra R$1.909,11 da poupança. Ou seja, olhando aqui embaixo essa tabelinha, o Nubank, ele rende 54% a mais do que a poupança. Deixando o dinheiro parado no Nubank, você ganha 54% a mais do que a poupança. Isso já descontando o imposto de renda. E outras contas rendem mais, como o PicPay, 62% e o PagBank, 71% a mais do que a poupança. Então vendo um comparativo com as principais contas, o Nubank hoje perde para o PicPay e para o CDB do PagBank. O saldo da conta do PagBank, igual o do Nubank, que é só deixar o dinheiro ali parado, está rendendo a mesma coisa que o Nubank. Ele rende o 100% do CDI, está até aqui na tabelinha. PagBank 100% também. Só que você investindo no CDB, você ganha mais. Da mesma forma que no Nubank, você também ganha mais se deixar no resgate planejado. Só que o CDB do PagBank é liquidez diária. Então é a mesma coisa se deixar no saldo. Então até chega a ser um vacilo deixar o dinheiro no saldo do PagBank e não colocar no CDB, que é a mesma coisa que você consegue resgatar na mesma hora. Agora você deve querer saber, ah Wesley, mas eu queria simular não só R$1.000, eu queria colocar o valor que eu tenho na conta, eu geralmente coloco valores mensais. Como que eu faço isso? É muito fácil. Você pega esse valor que está aqui, o Nubank está rendendo R$12.65, você pega esse valor, que é uma taxa anual, pega esse valor, vai lá na minha calculadora no site, é uma calculadora gratuita, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você poder acessar. Você vai lá e preenche R$12.65, aqui já está marcado anual, aí você coloca o valor, vamos supor que você tenha R$5.000 no Nubank e todo mês você coloca R$200 na sua conta. Aí vamos supor que você queira, sei lá, eu quero saber quanto eu vou ganhar em 20 anos. Aí você coloca aqui e vai te dar um valor, você vai ter R$250.000, R$251.000. Investido no seu bolso, nesses 20 anos, você terá R$53.000 aplicados. Mas de juros você ganhou R$198.000, olha só o poder dos juros compostos, para você ter uma noção. Por isso que é legal você ter uma calculadora dessa para você poder ter essa dimensão e você fazer suas aplicações até te motivar a investir mais. Então vou deixar lá, é gratuita no site. E também vou deixar o simulador da poupança para você saber também quanto que rende a poupança, para você fazer os comparativos e pôr numa planilha igual eu fiz aqui para você. Depois de ver essa simulação e ver o couro que o Nubank deu na poupança, dá para entender que vale muito a pena você fazer essa troca simples. Tirar de uma conta poupança de um banco comum e transferir para uma conta digital. Não só o Nubank, mas você viu os outros exemplos que vale muito a pena. Só aí você tem um ganho de no mínimo 50% a mais do seu rendimento. Isso vale muito a pena para quem está deixando aquele dinheiro para pagar as contas durante o mês ou também para quem está montando uma reserva de emergência, que é um dinheiro para imprevistos. Geralmente quando você tem um imprevisto na vida, você vai precisar de um dinheiro rápido. Então a reserva de emergência é uma forma de você blindar a sua vida financeira. Isso aqui é algo que eu ensino muito nas aulas aqui do canal, que é você blindar, se proteger de imprevistos. E para quem está começando a investir é uma boa, porque você deixa o dinheiro ali guardado para imprevistos e aí sim você pode escolher outras modalidades e investir com mais segurança. Então a conta do Nubank é muito boa para isso, para você substituir a poupança, ter também esse rendimento nas contas do dia a dia e a reserva de emergência, que é um dinheiro rápido que você precisa ler. Se você tem alguma dúvida, se você gosta do rendimento do Nubank, quer deixar aqui nos comentários, se você não gosta da conta, também deixa aqui, é bom ver a sua opinião, que assim eu vejo o que a comunidade acha sobre o Nubank e assim eu criar mais conteúdos aqui no canal. E se você quer entender mais sobre investimentos, se você está com a vida financeira bagunçada, quer organizar isso, tenho aulas grátis que vão te ajudar a entender sobre esse processo para você mudar de vida financeira. Só clicar aqui na descrição desse vídeo e acessar essas aulas. É isso aí, se você gostou desse vídeo, quer ver mais conteúdos como esse, só clicar nessa foto aqui, só fazer parte do nosso canal se torna investidor. E já chega explicado até o final desse vídeo. Forte abraço, sucesso, tchau, tchau!